Fala rapaziada do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e hoje vou estar guiando vocês na missão pedir Movimento Suspeito 2 Recolher erva do musgo verde Pedido de hoje bem fácil e rápido Demora menos de 5 minutos Iremos mover até o NPC Jung Gajang e dar início ao pedido Clicaremos em mover E iremos automaticamente no 2F do Templo do Touro Demoníaco Chegando lá vai aparecer a mensagem Pode ser encontrado perto da raiz de uma árvore Que cresce em um muro Está bem fácil Só ir um pouquinho pra frente ou para trás Dependendo da direção que você está olhando E olhar pra cima É isso Se gostou do vídeo deixa um like pra ajudar o canal Um abraço Fui Tchau